Eles são lindos, fofinhos e adoram brincar, mas na hora do trabalho sério, fazem tudo certinho e com muita responsabilidade. Os cães farejadores do Corpo de Bombeiros de Goiás são um orgulho para o nosso estado. Sempre que precisa, eles estão lá ajudando a encontrar pessoas desaparecidas. Em Goiás, os bombeiros contam com vários cães como esses, que ficam concentrados em três bases. Um fica localizado no entorno, lá em Lusiânia, o outro em Anápolis e em Goiânia. E com esses três canis, hoje totalizam 15 cães de trabalho e isso é suficiente para que a gente atenda e cubra todo o estado de Goiás. E todo esse treinamento faz um sentido. Essa aqui é novata, é a Atena. Ela é novata, quando eu digo novata, ela foi em apenas uma operação, só que ela está começando agora, mas já tem aí muito gabarito, até porque tem um treinamento constante como os outros cães também aqui da casa. Qual que é a idade dela? Ela tem um ano e quatro meses. É um cão considerado ainda novo? Ainda novo. Tem pouco tempo de treinamento, poucas ocorrências, é a fase que está na adolescência. Na adolescência. Pique total? Total. A gente vai testar o que ela, mesmo com pouco tempo de trabalho, já é capaz de fazer. O sargento Diego conta com qual idade esses cães já começam a receber o treinamento para trabalhar com os bombeiros. Todos os dias em que nós estamos aqui na nossa unidade, a gente pega os cães e faz o nosso trabalho diário, que é o nosso treinamento, com cada um. Isso é necessário, né, sargento? Para que o cão esteja sempre pronto, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma ocorrência. E esse cão tem que estar preparado para qualquer hora. Nossos cães têm que estar preparados para qualquer tipo de ocorrência, seja um deslizamento, um escombro, uma pessoa perdida em mata. Então, diariamente, a gente simula situações reais de ocorrência com cada um desses cães. Segundo o sargento, os bombeiros de Goiás hoje usam algumas raças específicas para o farejamento. Cada cão trabalha em média por oito anos e, depois disso, eles são aposentados. Só que existem prioridades para quem vai ficar com o cão quando ele se aposentar do trabalho militar. Cada bombeiro tem seu cão separadamente. Não é que o cão passe na mão de todo mundo. Cada bombeiro tem seu próprio cão. Então, esse bombeiro tem a preferência, após a aposentadoria desse cão, de levá-lo para casa. E levar ele para casa para morar com suas famílias, enfim. O cão faz parte da vida do bombeiro? Com certeza. Um cão desse é como se fosse nosso próprio filho. O meu cão, por exemplo, mora comigo. Ele nem fica aqui na unidade. Ele mora na minha casa. Você já fala meu cão, né? Justamente porque tem essa ligação. Justamente. Meu cão. Ele é um cão do corpo de bombeiros, porém é meu. No canil dos bombeiros em Goiânia existem cinco cães farejadores, que já são bem conhecidos da população, por já terem atuado em casos de grande repercussão, como o caso do menino Danilo em julho do ano passado. Na época, foram os cães dos bombeiros que encontraram o corpo do menino, a cerca de 100 metros da casa da família. Outro caso de repercussão, que também teve a participação dos cães farejadores dos bombeiros, foram as buscas pelo criminoso Lázaro, onde esses cães auxiliaram muito nesse trabalho. No caso das buscas pelo jovem Anderson Costa, em Palmeiras de Goiás, os cães farejadores foram fundamentais para a localização do corpo do rapaz, que já estava desaparecido há mais de um mês. Até o pai de um dos militares dos bombeiros foi localizado com a ajuda dos cães farejadores. Cada ocorrência, cada atendimento, a gente acaba se surpreendendo com o que eles fazem e auxiliam demais a corporação. Pessoas vítimas desaparecidas, pessoas que perderam a vida e muitas vezes ninguém tem nenhum rastro, eles são capazes ou de localizar ou mesmo de descartar aquela área. E eles fazem o trabalho que demoraria dias se fossem feitos por bombeiros, por pessoas. E a capacidade olfativa deles acaba auxiliando muito nesse processo e é uma satisfação imensa poder contar com eles aqui dentro da corporação. Um cão como esse, sozinho, tem a capacidade de fazer uma varredura em uma área do tamanho de um campo de futebol em cerca de 15 minutos. O que se fosse feito por humanos levaria mais tempo e cerca de 10 pessoas para o mesmo trabalho. Aqui no batalhão eles são tratados com todo respeito e carinho. E só de ver como eles se comportam dá pra notar que eles têm uma ligação muito forte com seus treinadores. Dessa forma o cão vai render muito mais, o cão vai criar afeto também com o seu condutor e assim você vai poder tirar o melhor desse cão. O cão vai trabalhar feliz, vai estar sempre alegre, vai estar sempre intenso e sempre querendo te servir. Aqui tem cão veterano, mais experiente e tem também aqueles que estão começando agora, mas já mostram que sabem bem fazer o seu trabalho. O treinamento desses cães é diário e constante. Eles treinam praticamente todos os dias. O treinamento acontece nesse tipo de material, uma caixa. Dentro tem um cano como esse, que é um cano PVC. Aqui dentro tem material biológico humano. Isso pode ajudar no caso, por exemplo, de encontrar uma pessoa que está desaparecida há muito tempo. E a capacidade de identificação, de olfato desses cães é tão grande que vocês podem prestar atenção. Eu estou com o cano na mão e eles todos já perceberam pelo cheiro, mesmo de longe. Claro que durante o treinamento pode aparecer um quero-quero para tentar tirar um pouco do foco do treino, mas nada que vá atrapalhar o desempenho do cão. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De uma coisa todos nós temos certeza. Além de melhores amigos dos homens, eles também são os melhores na arte de farejar. Obrigado. 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 Obrigado.